O Parashah dessa semana se chama Hayei Sará, a vida de Sará, e ela começa nos trazendo justamente a síntese da vida de Sará, pelo menos nos anos que ela viveu, como foram os anos da sua vida, e posteriormente nos fala do seu falecimento, do seu enterro, o lugar que Avraham, Avinu, Adkiri, na cidade de Hebron, na gruta da Machpelah, para lá enterrá-la, etc. Então a Torá começa nos contando dos anos de vida de Sará, Vayu Haye Sará, Meá Shaná, Vesrim Shaná, Vesheva Shanim, e a Torá nos diz que no total Sará viveu 127 anos. Então, aqui a Torá enumera 100 anos, mais 20 anos, mais 7 anos, para dizer que havia uma associação, como foram esses anos, mas, enfim, no total foram 127 anos. Sobre isso nós encontramos o Midrash, o Talmud, que nos diz algo interessante, que dois mil anos atrás o grande sábio Rabi Akiva, certa vez ele estava dando uma aula em público, e ele percebeu que o público estava meio adormecido, meio cochilando, pelo visto, sabe? Isso acontece às vezes, daqui nós vamos de Rabi Akiva, acontece até com os melhores rabinos, que eles estão discursando, estão falando, mas de repente o pessoal está cochilando, não estava prestando atenção, estava distraído, estavam meio adormecidos. Pikesh Rabi Akiva, Leorera, Rabi Akiva, queria despertá-los, ou seja, ele queria chamar a atenção, ele resolveu falar uma coisa curiosa, intrigante, algo que chamasse a atenção, para o outro, não é? Deve ser que parecia monótono, as pessoas achavam que aquilo que ele estava ensinando, eles já sabiam, já conheciam, o que for, por isso pareciam meio adormecidos. Então, ele quis despertá-los, o que ele fez? Amar, de repente, ele soltou a seguinte afirmação, Ele se referiu a um momento histórico do nosso povo, entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a reconstrução do segundo, naqueles 70 anos que eles estiveram em exílio na Babilônia, depois na Pérsia, etc., quando acontece a história de Purim. Na história de Purim, nós sabemos que, no final, Esther é desposada pelo rei Assuero, pelo rei Arashverosh, que reinava sobre 127 províncias, 127 países. No final, Esther, como rainha, ela também reinava, reinou sobre 127 países. Então, perguntou, Rabbi Akiva, no meio da aula, ele lança essa pergunta. Vocês sabem por que Esther teve o mérito de reinar sobre 127 províncias, 127 países? Ela teve o Esther, que é uma casa de ser, como uma recompensa divina, como que dos céus tivessem dito que venha Esther, que ela é filha, neta, bisneta, ela é descendente de Sara, da primeira judia, da primeira mãe judia. Então, vem que venha Esther, que é descendente de Sara, e já que Sara viveu 127 anos, então Esther, que ela reine e governe sobre 127 províncias e países. Será uma coisa curiosa, e etc., aparentemente parece uma coisa bonita e interessante, uma associação, parece aqui, que Rabbi Akiva percebeu, a coincidência dos números, Sara viveu 127 anos, e depois no Megilat Esther, no livro de Esther, consta que ela reinou sobre 127 países, ele associa as duas coisas e diz por que Esther teve o mérito, o privilégio de reinar sobre 127 países? Isso porque ela era descendente de Sara, que viveu 127 anos. Mas aqui nesse midrash nós vemos também, o midrash, em outras palavras, também está nos passando uma mensagem muito importante. Nós não conhecemos os critérios da justiça divina. E nós, seres limitados, criaturas finitas, muitas vezes somos por demais imediatistas. Às vezes nós queremos ver as coisas, os resultados, aqui e agora. Mas o mundo não é assim. Pelos próprios critérios que Deus optou em criar o mundo, condicionar o mundo de tal forma para não afetar o livre-arbítrio, a consequência dos nossos atos não é vista ou medida imediatamente, de imediato, senão não haveria livre-arbítrio. Se toda pessoa que fizesse o bem fosse recompensada imediatamente, instantaneamente, todo mundo ia querer. Isso seria uma forma manipulativa de levar todo mundo a fazer o bem. não era o que Deus queria, para não interferir no livre-arbítrio. O resultado das nossas ações, seja para o bem ou desnusivo, e pelo contrário, não é imediato. Mais do que isso, aqui vem Rabia Kiva. Se nós formos calcular quanto tempo se passou desde Sara até Esther, são séculos e milênios. Muito e muito tempo. Mas Rabia Kiva nos diz, Rabia Kiva que viveu, dois mil anos atrás, na época da destruição do Beit HaMikdash, ele próprio foi um mártir do Império Romano, foi brutalmente torturado e assassinado pelos romanos, e naquela época haviam tantas perseguições, tantas dificuldades. Rabia Kiva, então, se fala que esse é o sentido mais profundo do Midrash, quando ele viu que o povo estava meio que cochilando, adormecendo, eles estavam adormecendo espiritualmente, ou seja, que as palavras de Torá, ele queria insuflar ânimo e esperança para o povo, isso significa que eles estavam adormecidos. Então, ele diz, sabem por que Esther reinou sobre 127 províncias e países? Porque ela era descendente de Sara, que viveu 127 anos. Mas, em outras palavras, Rabia Kiva também estava querendo dizer a todo o povo, isso que vocês veem dificuldades e, enfim, atrocidades agora e etc. No final, a justiça divina sempre vem, aos nossos olhos pode parecer que tarda, mas ela nunca falha, ela sempre vem e chega, só que as coisas não são imediatas. Assim como aconteceu com Esther, que somente séculos depois de Sara, ela foi recompensada pela sua matriarca Sara, que viveu 127 anos, ela governou sobre 127 países. Então, em outras palavras, a justiça divina sempre vai ocorrer. Às vezes leva tempo, pode levar muito tempo, mas ela é infalível, sempre acaba ocorrendo e nós precisamos, então, ter paciência para também manter a fé e a esperança.